A CIDADE NO BRASIL 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 שים E aí, Tomi. E aí, Tomi. Di Aston, inap para nós. Inap di Aston. E aí, Tomi. E aí, Tomi. Na real? O que é isso? którego för, oi 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 opni a ótimo linho eu desde quem tar tá oi sim claro eu E aí É 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 A quem táskin? É quanto sair, oaffário pra Já tá comих para mim. Boa immortal. Né alguma coisa comum com quem tuino de filhos que ele tinham todavia Norte, eu falo do meu irmão Legenda Adriana Zanotto